Então vai apagar? Vai apagar ou não? Vai apagar? Puxa ai amigo Ai, eu sempre queria montar um no risco Não teria certo Outro dia Vou ficar devendo um real, tá? Não, não se preocupe Fica assim Tchau Beleza? E ai, tranquilo? Fala não Só mamagueba Mamagueba é o que lá? O que é isso? Só sem falar assim espanhol Eu digo Por exemplo Você é português Português, o que é que tem? Não fala muito Você não fala português não? Só espanhol? Espanhol sim Ou seja, nativo Eu sou Eu só sei falar português Você é português? Brasileiro Ah, brasileiro 8 dias Eu, 8 dias 8 dias? Cheguei de Venezuela A Venezuela Eu conheço ele Português Português? Não, não, não Estendi nada Agora Agora Não entendi nada Me pode ensinar Algumas palavras de português? Apai Apai Eu só sei falar Apai 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 O que que é apai? Ah? Sem falar português Não sei falar Venezuela não Apai 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 Não se entende, mas rapaz é como esse... E aí meu parceiro, de boa? De boa! Tranquilo! E aí as novidades? Poxa! Amançando aqui uns cabrões! 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 Cabrões não! E aí galera! É cabrões, cabrões! Isso é mentira! Já comemos as frases até hoje, é sinal de carnaval! Bebe bom demais! Ei! Isso aqui! Sem mentira! É corno demais! Não vai crer! Cabrões! Cabrões! Não vai mais! Sem mentira! É corno para dançar, rapaz! Ei Glória! É muito bom! É muito bom! É muito bom! Eu gosto, eu gosto, eu gosto do país! Eu gosto do país! Eu gosto do país! Eu gosto do país! E é algo, de verdade... Que está civilizado! Ah! Venezuela... Estou mais civilizado! Mas não! O governo... Maduro! Sim! E como sabe? Ladrão! Ladrão! Rapado! Terrorista! Terrorista! Não! Mas não! 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 É... 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 O que tem atrasado o país! Entendi não! O país... O país... Avança! Mas... Com este presidente... Não avança! Já era! É... É corno! Maduro é corno! É cabrão! Maduro! Sim! Tomei tomate! Tomei tomate! Mamaguebo! É! 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 Acertei! Falei alguma coisa! É! É! Mamãe! É!!! De que é o... ... ... ... ... É! Tu entendam alguma coisa aí ricardo! E eu não to entendendo é nada aqui! Não... E... ... ... ... É! Infernal! Venezuela... Venezuela... ... Vai viver como rico, mas o presidente Maduro... Tem que matar Maduro, né? Porro, safado, cabrão... Nós, nós, nós estamos... Que sabe quem é esse presidente? Para fora. Meu presidente o que? Não. Bolsonaro. Não, Maduro, para fora. Ah, Maduro é gordo. Terrorista, populista. Aqui, digamos... Ocho dias. Ocho dias. Ocho dias. Documentos. Todo, todo... Entregou o governo do Brasil. Que não é mentira, né? Você está falando um quilo. Não está entendendo nem cem gramas, não. Não. Veio que é... É da Venezuela, a carteira de habilitação. É, eu não mentira. Ah, ah, me... Me... E o SUS, SUS. Ocho dias. Ocho dias. Aham. Ocho dias, mira. É... Ocho dias. É... Ocho dias. É... Para que tu veas... É o governo que vocês têm. É uma pessoa... Não há acogida. Não há decidido. Estou entendendo, estou entendendo. Estou entendendo muito. Não, mas eu estou entendendo. Você chegou aqui no Brasil... Tem quanto tempo? Chegou aqui no Brasil que dia? É... 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 É, 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 é... É... A do sol, hein? Se me sai da lágrima Al saber de que outro país Acoge a venezolano Brasil No é Perú No é Bolívia No é Ecuador É Brasil Brasil Eu vivi isto viéndolo Vendo, vendo De que así é Eu, eu Allá en Venezuela Eita glória papai Cadê o, tem um, tem um, tem um venezuelano aí porra Eu acho que ele não está assistindo agora não Senão ele ia traduzir para nós, viu Ricardo É um neguiba Venezuela E, e que, Brasil Eu quero emigrar para Brasil Rapaz, não vai dar um, tem um, tem um negócio Negocio Em Venezuela E, e ahorita Dije Si, vou emigrar Ihuuu Eu quero emigrar para Estados Unidos Si E, e, e Deu ruim mesmo, né, Davis? Jajajaja Jajajaja E, e Mira Mira, mira Estou viéndome la cámara O homem está lá, niño Jajaja Mu, ba Eu vou ponerle o leite E, Junior Flá Beleza, meu amigo Hoje é só alegria, viu Mi, wally Eleonardo Está salvado, Eleonardo Está salvado Nós estávamos aqui com Os mamagüebo Aqui E, 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 mamagüebo oe vamos Leonardo DiCaprio ai vai largar o like bando de corno vou comprar jo vou comprar um carro vai comprar um carro? olha a licença minha venezuela vou apostillado 1300 1300 se vocês puderem traduzir traduz pra mim GERGA LEGUI SONRIE traduz aí pra nós venezuelano eu só sei falar português a única palavra que eu sei falar é mamagüebo mamagüebo tomate hahaha 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 eu não ligue eu não liguei eu não liguei o que é mamagüebo mesmo ensinaram a falar mamagüebo um venezuelo me chamou de mamagüebo e eu falei mamagüebo hahaha eu não liguei mamagüebo eu não liguei eu não liguei eu não liguei eu não liguei rapaz o teu o seu rapaz o de lá ainda fala mais ruim o de lá atrás rapaz 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 o dizem ai eu só endereço o no ilegal eu vou candidatar eu vou candidatar para os corros aqui os corros rapaz eu tenho um número de telefono o prêmio rapaz o nome de telefono não tem cartão, eu vou mandar fazer é ube, ube ube, a mansa corno é aqui, é aqui, é aqui, é aqui é aqui não, não é aqui agora é o ribosta só lá é estrela d'água aqui é estrela d'água raios de sol raios de sol raios de sol aqui é estrela d'água raios de sol aonde é que vocês querem ficar? ok, ok, aqui aqui na, na, não é gavião? não, não é aqui não conhece aqui para a publicadora Daniele estou lá aqui, é a esquina aonde? sim, na esquina não, não é lá é, agora eu vi mesmo engarrafado agora não, não, já eu sei é o ginásio, onde está? aonde? aqui é estrela d'água, o gavião é aqui não? é, me sigo, não é só lá é, me sigo, não é só lá não, aqui é terminal que terminal? não, aqui é terminal e, 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 donde está? não, não, não é aqui, não é aqui que pasámo? tá lá não entrou? no, não est folga não entrou aqui o gajosa o gajosa venga, venga, venga agora é o gajosa é o gnome Vocês tem que saber Onde é que vocês querem ficar Ali é a BR Como é o nome Como é o nome do lugar que você vai ficar Tem o endereço aí? Eterno Trinidadal Aqui é a Estrela Lava Onde é que fica o endereço desse negócio O Acrojeto do Sul O Acrojeto do Sul O Acrojeto do Sul É por esta avenida Mas há uma panaderia Uma panaderia? Sim Na esquina há uma panaderia Passamos aqui O Acrojeto do Sul 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 Não, você tem que falar direto Tem panaderia aqui para todos lados Sim, panaderia de todos lados O Acrojeto do Sul Não, não, não vai para lá Vou te largar na rua Cruzeiro do Sul Que está no endereço aí Esta é a visão Direção esta Direção esta Direção esta Direção esta Vou a cruzar do Sul O Acrojeto do Sul O Acrojeto do Sul É a visão É a visão Passamos o semáforo já Passamos Vem daí Vem daqui Eita Bota o cinto Bota o cinto Bota o cinto Eu não conozco Cinturão Eu não conozco Cruzeiro do Sul Valeu é só Não, esse aqui é além 4h30min Ei Cova Não, yak R$ 410,00 Tá errado aqui Pou aqui Nossa Nossa Bota Bota lá embaixo Botei o endereço daí Do papel Aí se não for lá Vocês vão ter que ligar Aqui é a Estrela d'Alva Nós vamos pegar a Cruzeta do Sul Aqui é a Estrela d'Alva Aqui viu E aí Júnior Fá Me ajuda Me ajuda Aqui é a Estrela d'Alva Aqui é a Estrela d'Alva Aqui é a Estrela d'Alva Aqui é só E aí E aí Aqui é a Estrela d'Alva Aqui é a Casa Vila Entra aqui né? Entra aqui e sai Isso, tu tá sabendo mais ou menos né? Pra cá né? Então tá certo Graças a Deus Graças a Deus Esse é sul, o bumbinho pediu 419 Aqui? Aqui Pronto Tchau Tchau Pronto Resolvido galera Tchau Tchau Tchau